Olá! Hoje você vai aprender a fazer esses dois tipos de acabamento de bolso embutido. Um com somente uma lapelinha e o outro aqui com duas lapelinhas. Mas antes da gente começar, já fica aquele pedido especial pra você se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Então, vamos começar! Esse bolso você pode colocar tanto na posição horizontal, em bolso de calça, bermuda e em blazer, quanto na vertical, na lateral de calças, bermudas e jaquetas. Então, eu vou te mostrar aqui duas formas de fazer esse bolso pra você conseguir entender. Uma vez que você entender o raciocínio aqui e compreender como faz o bolso, você pode utilizar ele em qualquer peça. Então, você vai começar marcando a posição que você vai colocar o teu bolso na peça, se você vai colocar ele na horizontal ou na vertical. Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos supor que eu vou colocar esse aqui na vertical. Então, eu vou marcar a posição do meu bolso na minha peça. E aqui, você pode recortar um retalho ou você já pode recortar um tecido maior pra já ficar toda a parte do bolso. E sempre coloca a entretela nesse pedaço pra ficar mais firme, fica mais fácil de você trabalhar e o acabamento acaba ficando melhor. E agora, eu vou marcar o bolso aqui nessa parte do tecido. A abertura desse bolso entre 12 e 15 centímetros é um bom tamanho, a não ser que seja uma peça muito maior, você aumenta isso. Mas aqui também fica a teu critério, tá? Tu pode fazer maior, não tem problema. E esse bolso aqui eu vou fazer com um centímetro e meio de largura. Então, tá aqui, ó, eu fiz a marcação do meu bolso. Então, ele tem aqui, ó, um centímetro e meio de largura, que vai ficar o tamanho da nossa lapela, por 14 aqui de abertura que eu fiz aqui. E você vai pegar essa parte e vai posicionar aqui na tua peça onde você quer que coloque teu bolso. Vai prender bem com alfinetes. E agora, eu vou separar esse aqui, que eu vou te mostrar aqui outra forma também. Então, novamente, você vai pegar aqui a tua peça e vai marcar a posição que você quer teu bolso. E aqui, do mesmo jeito, ó, aqui pode ver que eu já tô com um retalho de tecido maior, que eu já posso fazer o fechamento total aqui do bolso. Ou a parte de baixo dele, depois eu venho com o tecido por cima pra dar o acabamento. Então, aqui eu também vou marcar o meu bolso. E esse aqui eu vou fazer com 3 centímetros de largura. Pra você ver que essa largura aqui você pode fazer conforme você quiser ter o acabamento. Também eu vou marcar aqui, daí você posiciona bem certinho aqui teu bolso na tua peça. Ver bem aonde você quer colocar ele. Eu vou fazer uma marcação aqui no meio do bolso, pra ficar mais fácil na hora de cortar. Então, como esse eu fiz com 3, eu vou fazer uma marcação aqui com 1 centímetro e meio. E a gente vai fazer um recorte assim, ó, depois eu vou desenhar aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Fazer um recorte em V aqui, depois que a gente costurar, ó. Também vou fazer essa marcação aqui no meio desse aqui. Agora a gente já vai pra máquina pra fazer esse bolso, e vocês vão ver como é super fácil. Então, aqui eu vou fazer uma costura reta nessa linha de cima aqui, e nessa linha de baixo aqui também, tá? Começando bem aqui no cantinho. É importante que você comece sua costura exatamente no lugar certo, tanto aqui quanto aqui. Porque se você entortar um pouquinho, na hora da gente terminar o bolso, ele vai ficar com a costura torta aqui nessa parte. Então, é importante você começar e terminar exatamente no mesmo ponto. E eu vou passar aqui a costura com uma linha de outra cor, pra vocês conseguirem enxergar bem, identificar bem onde vai ficar a costura. E aqui na ponta é importante que você faça bem o arremate aqui, o retrocesso da costura. Ó, então pode ver que aqui eu comecei bem na linha aqui da minha marcação. E aqui também eu terminei bem aqui na minha linha da marcação. Agora eu vou fazer essa outra costura aqui, ó. Ó, então fiz as duas costuras, pode ver que elas estão terminando bem na mesma linha. E agora eu vou recortar aqui nessa marcação que eu fiz aqui no meio, ó. Chegando ali, ó, eu vou cortar bem no Vzinho. E esse meu pique tem que vir bem aqui até a pontinha da costura. Bem dessa forma, ó. Faço isso dos dois lados. E agora eu já posso tirar aqui os alfinetes. E eu vou virar tudo isso aqui lá pro lado do avesso. Agora, como essa peça aqui eu coloquei o bolso aqui na vertical, ela ficaria na lateral. Então, aqui sendo a lateral da minha peça, a pessoa colocaria a mão assim. Então, eu tenho que posicionar a minha lapela aqui da parte de baixo, dessa forma aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou vir aqui por dentro, ó. Ajeita bem aqui, ó. E eu vou dobrar essa parte aqui, ó. Dessa forma aqui. E a única coisa que eu tenho que fazer aqui é ajeitar bem esse tecido. E aqui, ó, é só você ir ajeitando mesmo bem aqui o cantinho. Quando você acertou bem, ajeitou bem, pode pôr um alfinete aqui na parte interna, ó. Pra ele não mexer. Ajeita bem aqui, ó. Se essa parte aqui, ó, tiver dobrada demais, que esteja passando lá pra dentro, você desdobra um pouquinho. Até ficar bem certinho aqui do tamanho da abertura do teu bolso. Hora que você posicionou e ficou certinho, pode pôr um alfinetinho aqui, ó, pelo lado interno nessa dobrinha. E agora, com essa parte aqui, ó, eu só vou vir aqui, ó, na parte de dentro. E vou fazer uma costurinha aqui, ó. Bem nessa parte aqui, ó. Cuida pra não pegar o tecido da bermuda, tá? Ó, então, essa costurinha aqui tá feita, ó. E ela já prende, ó, toda essa parte, ó. Aqui. E já fecha essa parte aqui também de fora do bolsinho. Agora, eu vou fazer isso aqui com o outro ladinho. E olha só, sem passar mesmo, ele já tá ajeitadinho, ó. Depois que a gente passar, ele fica bem lisinho aqui. Então, essa aqui seria uma forma de fazer esse bolsinho. E aqui por dentro, você só vai vir aqui e colocar teu tecido de acabamento aqui do bolso. Você vai emendar aqui um pedaço pra continuar descendo ele. E dobrar ele pra cima aqui pra fazer a parte do acabamento do bolso. Então, assim é uma forma de fazer esse acabamento aqui, ó, de lapela. Então, esse bolso aqui seria na lateral de uma calça, por exemplo. E você colocaria a mão assim, dessa forma. E agora, eu vou mostrar aqui com a lapelinha dupla, que é praticamente a mesma coisa. Então, eu vou fazer primeiro as duas costuras aqui, cuidando pra iniciar bem retinho aqui, pra essa lateral não ficar torta. Vou recortar aqui também, no centro aqui da marcação, fazendo o V ali na ponta. Então, depois que a gente já cortou aqui, eu vou virar tudo isso lá pro lado do avesso. E aqui você pode ver que você pode brincar com essa largura aqui, ó. A anterior a gente fez mais estreio. Poderia ser feita assim também, ó, bem larga. Geralmente, bolso de paletó é assim, ó. Bem largo a parte de cima aqui, aquele bolsinho menorzinho. Então, essa altura aqui, você regula conforme você quiser fazer, tá? Mas essa aqui, eu vou fazer com as duas lapelinhas. Então, aqui, ó, pelo avesso da peça, eu vou pegar essa parte de cima aqui. E vou dobrar aqui ao meio. E a parte de baixo, eu vou dobrar aqui também, até chegar no meio. E olha só, é bem isso mesmo, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui bem os cantinhos. Ajeita bem as dobrinhas aqui, ó. Cuida pra não ficar tecido aparecendo aqui, ó, na dobra pro lado de fora. Então, você tem que acertar bem aqui antes de pôr o alfinete. Pra ele ficar bem dobradinho pra dentro, ó. E fica dessa forma aqui. E agora, a gente vai fazer essa costura aqui, ó, também. Como a gente fez no outro bolso. E aqui, ó, com a costurinha já feita, onde a gente prende aqui, ó, toda essa parte. A gente já virando aqui, ó, pelo direito, ó. O bolso já fica aqui, ó, certinho, com o cantinho bem feitinho. Então, você viu como é fácil fazer esse bolso? É bem simples. Você pode fazer aqui, ó, com essas duas lapelinhas. Com uma lapelinha só. E se era isso que você precisava aprender, então já se inscreve aqui no canal e deixa teu curtir nesse vídeo. Agora, eu vou terminar aqui a outra lateralzinha. Da mesma forma. E olha aqui nosso bolsinho. Se você ainda quiser, você pode fazer um pês-ponto aqui ao redor. Aí, você faz antes de fechar o bolso. Faz o teu pês-pontinho. E depois que você fechar aqui a parte do forro, você pode passar uma costurinha aqui, ou com um pês-ponto aqui em cima, ou essa costurinha interna aqui, ó. Então, aqui, ó, eu fechei aqui a parte de cima do bolso. Já pode fechar aqui as lateraisinhas. E daí, aqui ficaria, então, o bolso já fechadinho com o forro do mesmo tecido. Você pode cortar bem maior pra o bolso ficar mais profundo. E maior ainda pra talvez você emendar aqui em cima, se fosse no caso do cos de uma calça. Aí, ele fica totalmente limpo, essa parte aqui, não vai aparecer nenhum tipo de acabamento. Aqui, você já pode limpar com a overlock ou passar um viés. E aqui no direito, teu bolso já fica aqui, ó, com o forrinho fechadinho. E aqui, a parte de cima que a gente fechou, lembra? Pra não ficar um buraco aqui, né? Então, a gente fechou com essa costurinha aqui interna. No vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado aqui. E tenta fazer aí, é bem fácil, tá? É mais uma questão de ajeitar o tecido e treinar um pouquinho que tu vai conseguir fazer esse bolso aqui. Que fica um charme pra usar em várias peças. Por hoje era isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.